E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, como pensam os ferros, mano, ou como pensam os bronzes, tanto faz, tá? Vocês podem ver que eu tô de touca, porque aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, tá muito frio, pra aqui tá 18 graus, tá frio, pra caraca, tá muito frio, pra mim é muito frio Então, vamos lá, galera quer dar um invade aqui, vamos ver o que a gente consegue, peguei din, que são poucos bonecos que tem aqui, então tem din, eu vou fazer, só que aí eu não vou fazer ele no bot, vou fazer ele no mid, e eu fui dar uma olhada na build, estão fazendo uma build um pouquinho diferente Eles não tem jungle, o time inimigo, eles não tem jungle Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente aqui, dá pra roubar a jungle do cara de boa Seguinte, teve uma gameplay minha, que se eu não me engano foi a de Malfit, que minha webcam ficou em cima do minimapo, foi sem querer, tá rapaziada? Aquela câmera eu uso pro TFT e eu gravei pela câmera do TFT, então foi sem querer Eu acho que eu vou pegar um Jace mid Eles não tem jungle, mano, dá pra roubar, mano Rouba isso aí Só ficar aí dentro do mato, eles vão pra bot lane, mano Será que o time vai tentar atrapalhar ali os planos dele? Bora, mas não consigo jogar de manga não, tem que arregaçar a manga, cara Skinzinha meio que nova entre aspas do Jace, pegaram ele Bora Muito bom, coitado Eu acho Que não é time jungle, é duo top Eu acho, tô com uma leve impressão de que é duo top Só que tem um time ali, tá ligado? Só que ele não tem smite, mano Ele não consegue fazer a jungle sem smite É impossível, mano Não que é impossível fazer, ele vai fazer Porém, ele não vai upar o nível Ele vai demorar pra upar o nível do boneco por causa do item da jungle Que você só pode comprar quando você tem smite, né? Então quando você cai jungle Ah, e um detalhe Só pra lembrar, tá? Os caras são ferro, então Teoricamente vocês vão ver muita besteira aqui A ideia, cara, de quando eu comecei a A fazer o quadro como pensam os bronzes, como pensam os ferros É simplesmente mostrar total o erro dos caras As besteiras que é mais grotescas que eles fazem Pra tipo assim, sempre que você for jogar Você pensar, poxa Não posso fazer isso, né? Se eu estiver lidando com uma lane mais ou menos desse tipo assim Tomando pressão e etc Eu não cometei esses mesmos erros, tá ligado? Eita caramba Tranquilo Deu uma pressãozinha nele ali O Jim solo lane, ele tem bastante dano Porque é só você e o cara Você não precisa se esquivar de ninguém É só você e ele Trocando tiro francamente Boladão, então Pegou Pegamos Então aqui a questão de diferença de farm Diferença de pressão Sempre vai ser minha, tá? Então eu vou estar tentando mostrar O que que eu vou fazer Com essa pressão que eu estou pegando E o que que ele poderia fazer Como não tem jungle Olha como eu fico de boa E como é ferro Como é elo baixo Você pode ver que nem jungle tem, ó Eu não sei se alguém veio errado Ou se não quiseram vir jungle Olha lá Tem três bots, mano Tem três caras de bot Então provavelmente Você já passou por uma situação dessa, mano Vai pisar no bagulhinha Bora A gente teve que flechar Porque a gente deu um hit Num minion ali Sem querer Quando ele veio pra cima de mim Eu já simplesmente usei lá atrás Um 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 ezinho no chão Porque eu sabia Que eu ia começar a caitar ele Eu já sabia disso Eu ia começar a caitar ele E quando ele visse Que estava perdendo a troca Ele ia recuar E ele ia recuar reto E ele ia recuar reto Na minha paradinha Então tipo assim Ele não percebeu Que quando ele veio pra cima Eu usei uma skill Que teoricamente Ia tirar os Que isso leva Tirar o caminho dele Tá ligado Vamos dizer assim Aí eu trolei Eu não vou usar meu curar Porque ele usou O Ignite Se ele não tivesse usado Ignite Eu usava meu curar Porque eu vou jogar meu curar Fora e errar A única possibilidade De eu usar o curar ali Seria se eu desse um hit nele W Aí eu curava Porque eu ia stunar Ia ganhar Attack speed Attack speed não Move speed Por causa do bagulhinho Do W E depois Mais velocidade de movimento Ia ganhar move speed Por causa do W E mais velocidade de movimento Por causa do curar Aí eu talvez eu saísse Porque ele já tinha dado o que Ele já tinha pulado Já tinha feito tudo Mas Tem problema não A gente dá uma chance pro menino Eu não morri de propósito não Tá rapaziada Ó o cara tá ousado Mano 28 a 14 Perdi a catapa Mas cheirei mais da metade Da vida dele Ali era muito óbvio Assim bem previsível O que ele iria fazer Tranquilo Queria dar esse hit nele Não na torre Mas ele tá muito safe Então A gente bate na torre Ó Tá vendo O maluco meio que já tá farmando parado Tá ligado Então tipo assim Aqui já é uma questão Totalmente de mecânica O cara Não só de Jayce Tá ligado Mas tem questão de De jogo mesmo Tá ligado O cara realmente Tá fazendo por fazer Entendeu Então pô Se você tá jogando numa lane Contra um cara Ranged Que poxa Ele vai te dar vários auto-ataques Ele vai te colocar Eu não sei nem porque eu ardei aqui Cara Você não tem nem jungle É instinto É costume Se você vai jogar numa lane Onde o cara Tem range E tá te colocando pressão Você não pode pegar Todas as suas habilidades De uma vez E gastar Pra limpar uma wave Na cara dele Tá ligado Não Você tem que segurar Mano Vamos ver se dá alguma coisa aqui MF sem flash curar Ué Esperar a Tristana Puxar a wave Assim Eu acho que a Tristana Focou A torre focou a Tristana Sem querer Pior que se eu usar ali A barreira Se eu usar a ult O Yasu Vai usar a barreira Olha o Yasu Gameplay Olha o Yasu do ferro Coitado Mano O cara O cara tá falando Deixa eu ver O que a Yasu tá falando Pode vir Não vou ajudar ela Como assim a Yasu Que Não vai ajudar Seu parceiro De time Mano Eu não consigo entender Essas coisas Aí Vocês falam Five Você tem um preconceito Parceiro Caralho Aí vocês falam Five Você tem preconceito Com o Yasu Eu não tenho preconceito Com o Yasu Parece que quando o cara Joga de aço Incorpora um Um outro ser No No Interior dele Ele se transforma Totalmente Não tem como Cara Eita Tristana aí Trolou legal Tristana Batendo na torre Mesmo Não tem jungle Yasu tá deslizando Lá ainda Mas aqui a gente pega As barricadas Nossa O tiro dele Não pegou Mano Aí A Yacht Mentiu Aí quase Mandou o Ronaldinho Tirei nas cegas Arrisquei Onde ele tava Onde ele Eu vou botar O tempo Inteiro Mas não adianta Bora Aí a questão Como eu falei A gente sempre vai ficar Assim o dobro Né Não é Nenhum Como que eu posso dizer Nossa Olha só que maluco ruim Não É realmente Se o cara tá no ferro Ou no bronze A capacidade do cara Farmar é essa Então Um exemplo aqui Provavelmente Provavelmente Tá Isso não é um fato Tá Mas provavelmente Esse cara tá jogando aqui E ele tá pensando assim Meu Deus Pô Sei lá Ah mas aí o meu Django Não me ajuda Sei lá O Jim deu o roaming No bot Eu meei E os caras morreram Então tipo assim Como ele não me conhece Não sabe como que eu jogo Não sabe moela Não sabe nada Ele O pensamento dele Sobre o jogo É um Então por isso que eu tô dizendo Não é um fato É provavelmente Eu vou ficar Então pode ser Que ele esteja achando Que a culpa não é dele Mas aqui a culpa é total dele Porque ele não consegue Me colocar pressão Ele me deixa livre no jogo Tá ligado Eu simplesmente tô livre Pra fazer qualquer coisa Eu tenho o dobro de farm dele Tudo em dobro Então Quando você tá jogando Contra o cara E você não vê assim O que o cara tá pensando Você não tem como saber Essas coisas Você Pensa no jogo De uma forma Entendeu Então isso é muito complicado Isso Isso é meio que um bloqueio Pra as pessoas subirem em gelo Cara É um bloqueio Nossa O Paikão jogou Jogou fino hein Gostei O Jayce tá indo lá mano Gostei 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 Ó Ele tá ali ainda Apesar de que As minhas cruz Eu acho que foi Ah não Eu peguei lá no bot Acho que eu peguei no bot Tentei mandar o Ronaldinho No tiro dele Não deu muito certo Não Coitado Sempre que o último tiro pega nele O último tiro Quando você tá errando Eu costumo fazer assim Eu taco no No lugar onde eu ainda não taquei Tá ligado É óbvio que eu tento dar um predictzinho Aí faleceu Então você vê que a questão de mecânica Já é diferente O Paik que fez uma play boa Ali no No head Sei lá Já não conseguiu fazer com a gente aqui Então é aquilo É a diferença de pensar rápido De cada pessoa Entendeu Talvez Talvez Eita caramba Se fosse o outro rapaz lá Ele teria matado o cara Entendeu WTF E aquilo ali E aquilo ali É uma sombração Atrás da parede Cara Vamos pegar os minions Será que eles vão dar a cara aqui Aí Aí Ó Tá vendo Já é meio óbvio Que o cara ia fazer isso Era muito óbvio Pela movimentação dele ali Era Então são esses pequenos detalhes Que as vezes você percebe Que Como que eu posso dizer Eita Pega ele Lanterna Lanterninha Ai Não deu Cara Eu achei que Eu achei que eu teria dano Mano Pra mim o Pyke tinha ido embora Mano O Thresh Provavelmente não tinha lanterna Porque eu sinalizei Umas quintas vezes Ele não tacou Cara A build do Do Din Agora Os cara doido pra me matar Claro Você é o melhor Do time né A build dele agora Tá sendo essa Não tô mais fazendo aquela build Com vários gumi Ainda funciona Funciona Mas tão fazendo isso aqui Colhedor Isso E depois o gumi Tem gente que faz canivete Que também é muito bom Mas eu acho que eu vou pro gumi O canivete É uma parada mais estratégica O que cara Não vou dizer que é estratégica Mas é um negócio que você O cara pulou lá pra dentro Mano Pula Tristana Por que ela não pulou lá dentro Será que o Thresh mata? Mata Ah o cara caiu Eu ia falar Como é que ele foi executado Mano Ele tá sozinho Lá em cima Ai Cagaga É A build dele Tá sendo essa agora Por que que ela tá sendo essa Não é tipo nova build É uma velha nova build Porque É O meta muda As coisas mudam As runas mudam Então Os profissionais Eles vão mudando O estilo de runa Até a runa Tá diferente Eles vão mudando O estilo de runa MF morreu ali Que nem viu Ih Eu tô 3 Mabino Mabino Que que é Mabino Mabino Verdade Ah o Pykezão Tá meio difícil De me pegar Mano Deixa eu solar Esse projeto De ser humano Que isso Irmão Cara Não tem como Mano É jogador de Que isso Deixa eu ir pra cá Lanterninha É Aqui não tem o que os cara fazer não Acho que a lanterna do 3 tá quebrada Fala a verdade Falecimento Calma aí Jace Jace ficou muito atrás da lane Tipo Não tem mais como ele voltar É o que eu tô falando Provavelmente Ele pode tá pensando É Ah mas o time não ajudou O Fidaram O DIN e tal Não sei o que Mas a culpa A maior parte é dele Cara 010 Infinei todos MF Que isso O cara tá 010 Mano O cara tá 010 Mano Que isso Yaço Já Eu cancelei o alto ataque Ele usou Hum Tomei a ult dele Pode deixar ele pegar Kill não Aí eu trollei Ele não pegou Kill porque eu não quis Eu já tinha gastado Meu flash Ai meu Deus Eu vou tomar ult dele Ele não podia ultar ainda Por causa do dano Cala a boca Pai Porque ninguém vem solo Contra eu Sempre dois Verdade Verdade Vamos dar razão pra ele Será que ele dá isso? Humilde 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 Bora Bora Tentar fechar o nosso Gume Não vai dar pra fechar 855 Não dá ainda Cara Mas eu vou pegar isso aqui Que é item de crítico E o crítico É bom pro game Pra ele ganhar Move Speed Olha o Yaço 012 Não Não é possível Vai ativar Passiva Quando Yaço Não Não tem como Não é possível Fazer um pouco Da jungle Eita Tristaninha Pô A gente tava sem Laoi Mano Mano Tô nem ligando Pra este game Tá Ok Verdade Dá um hit nele Partida free Eu tô FDS Tá final de semana Que que é isso Não entendi Vocês vão ganhar Um SS Zim E PR PON NTP Mano Fala Fala em português Irmão Realmente Não consigo entender O que ele fala O louco Mano Desumilde Paikizão Só tá esperando Pra militar O Yaço pegou Kill O Yaço Não pode pegar Kill 012 Que é isso Tristana Bora Gumi Aí a gente vai Pro Cacetete Mano Ih Tá nascendo Um red Lá Me dá Um Um TK De BNIV Mano Teclado Do cara Deve tá Ruim Ele não tá Conseguindo Escrever Tá ligado Só pode Ser isso Mano Dar um TK de BNIV Deve ser um Teclado Novo Carai X1 lixo Meu amigo Do céu Não é possível Cara Será que ele vai Deixar? Deixar o Milde Não Não vai Deixar Olha quem Tá ali Mano Ele tinha Pouquíssima Vida Cara Pior que Se você usar Ult Ele vai Usar Barreira Pegou hein Eita MF Deu Deu Iaço Zero Treze Mano Tristana Não para De usar O W Irmão É Acabou o Jogo Cadê os Caras Mano A inserção Tá alagada Hein Tem que dar Uma volta Mano Se eu ficar Aqui Eu acho Que eu morro Meu Ah mano Tem torre Cara Tinha que ter Indo pro Bot Tem torre Ali Cadê o Iaço Iaço Pegou aqui O Zero Quatorze Vou Ganhar Um S Mais Um XP Caralho Ganhei Um S Mais Vão Ganhar Um S Mais Foi mal Ele falou Vão Ganhar Um S Mais Uma Partezinha Da Missão É Claro Humilde Iaço Não Mano Deram Kill Pro Iaço Cara Aí Trolaram Ah Cara O Cara Ia Ficar Zero Quinze Mano Tem que ser Quem Cadê Aí Lá Oi Mano Meu Amigo Do Céu Podia Dar Kill Pra Qualquer Um Menos Pra Ele Quero Cair Contra Vocês Na Pro Na Próxima Uau Imagina Mano Vou Gravar Bem O nome Vou Gravar Bem O nome Tá Coitado Coitado Cara Mano Warrick Pede Coitado Do Cara Mano Esse Esse que é o problema Tá ligado O cara não vai admitir Que tipo Como que eu posso dizer Ah Ele fez coisas de errado Não O time errou Provavelmente Mas ele é um Yasuo Tá 1 16 Mas a culpa Não é dele Cara Não pode ser dele Não tem como ser dele Tá ligado Droga Vocês tão entendendo Acabou o jogo Mandar um WP Ah Nessa próxima partida Eu vou trollar de novo Junto com o SMF Ficou menos um Mano Como assim Cara Vamos raljar Com isso aqui Mesmo O que que esse cara Tá falando Mano Meu O cara entrou em choque Mano Então é isso aí Rapaziada Espero que tenha gostado Deu pra mostrar Bastante coisas aí Do bronze E do ferro Bronze né No caso Os caras são assim Bem Como que eu posso explicar É É aquela cultura No vídeo que eu falei Lá do meu filho Que eu botei meu filho Pra jogar E os caras começaram A xingar meu filho É uma parada Que já tá enraizada Isso aqui tipo É belo Bem baixo Tipo assim São os caras Que começaram a jogar agora E o cara já é esse nível Ah não sei o que É Xingando o time Não querendo jogar Então imagina esse cara Como que esse cara Primeiro Como que esse cara Vai subir de elo Ele não vai conseguir E segundo É Realmente Ele Tem essa convicção De que ele tá certo Ele ficou 1-16 Não sei 1-17 2-17 Mas ele realmente Acha que ele tava Fazendo a coisa certa E que o time dele Tava trolando E por isso Que ele ficou puto E ele vai trolar Tá ligado Então deixa aquele like Que ajuda muito Se inscreve no canal Que eu posto vídeo Todo dia Tá Então até o vídeo De amanhã Tchau